Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. A Comissão do Meio Ambiente se reúne com representantes da Prefeitura e aborda a municipalização das licenças. A Comissão de Obras e Serviços Públicos quer saber o que está acontecendo no Balneário Água Azul. Uma representante da comunidade local afirmou que as obras foram paralisadas. E veja também as discussões e votações das sessões de terça e quinta passada, agora no Jornal da Câmara. A Comissão de Meio Ambiente da Câmara recebeu a diretora de Relações do Meio Ambiente do Município, Ana Maluf, durante reunião realizada no dia 26. No encontro, Ana explicou o processo de municipalização das licenças ambientais. Prevista em lei federal, essa alteração já está em vigor em Guarulhos. Em janeiro de 2014 foi aprovada a Lei Complementar Federal 140, que deu essa autonomia para que fosse feita essa municipalização. Foi em janeiro, final de janeiro, que foi aprovada a Lei Complementar 140. Em 29 de abril, 23 de abril, foi feita a deliberação com o Sema do Conselho Estadual de Ambiente, número 1, a qual define dentro das atividades de empreendimentos que causam impacto local, quais poderiam ser licenciadas pelo município. A Lei Complementar 140, ela definiu o que é impacto local e o que não é somente local. A deliberação, então, o que ela coloca? Tem baixo impacto, médio impacto e alto impacto local. A diferença para o município fazer a solicitação de licenciamento comprovando sua capacidade técnica, é uma para baixo impacto, outra para médio e outra para alto. Guarulhos pelo porte da cidade, pela estrutura de meio ambiente que possui e pela existência de um conselho de meio ambiente que houve uma adequação, vocês aprovaram uma pequena alteração na composição, nós pudemos pleitear o alto impacto. Então, agora, nós estamos finalizando uma nova legislação para que a gente faça esse licenciamento. Iniciamos, na semana passada, já a adequação da equipe e o início da protocolização dos processos no Fácil com a documentação. A gente já tinha o serviço disponível no portal de serviços do Fácil, estava só como suspenso por uma liminar. Então, nós corrigimos já a legislação, porque a legislação mudou, tem coisa que não precisa da CETESB. Então, o que nós estamos finalizando agora é a adequação do que estava pronto em 2009 com a nova deliberação normativa. Já temos aí uma lei federal e nós estamos atendendo a esta lei. Todos os municípios hoje estão se adequando a essas normativas. E para nós é muito importante, muito benéfico para o nosso município. A demanda da CETESB é muito grande. Quando nós falamos de municípios que dependem do Estado, são 645 municípios, quantos municípios eles atendem? Nós tirando o município de Guarulhos, que é quase 1 milhão e 300 pessoas ou mais, poxa, isso vai ajudar muito a CETESB, mais ainda os nossos munícipes. A TV Câmara conversou com o vereador Geraldo Celestino do PSDB, presidente da Comissão de Segurança Pública, sobre projetos que tratam de gratificação a servidores públicos e que estão em pauta na comissão. Um deles institui a gratificação por desempenho de atividade delegada, de autoria de admissão americano do PHS. Outro trata de pagamento de adicional de periculosidade a professores da rede municipal de ensino que trabalhem em distritos com índices de violência elevados. Ideia do vereador Toninho Magalhães, filho do PTC. Ainda sobre o tema, o dispositivo que institui o Prêmio de Desempenho e Segurança Urbana, proposto por Elmer japonês do PSC. Celestino tem posicionamento contrário a todos os projetos. O vereador não pode apresentar projetos de receita e despesas. Quem cabe legislar sobre receita ou despesa é o executivo. Esse projeto teria que partir do prefeito municipal para a Câmara Municipal. O plenário é soberano, vai votar o projeto, o prefeito pode vetar, a Câmara pode roubar o veto e com certeza o prefeito vai entrar novamente com a ação direta de inconstitucionalidade e o tribunal vai dar ganho de causa ao prefeito. E a Câmara Municipal vai ficar fazendo papel de bobo novamente. Todos os projetos que passaram em minhas comissões, que tiveram vício de iniciativa, é inconstitucional e eu vou dar parecer contrário. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher está avaliando o projeto que institui o programa Dona de Casa Cidadã, de autoria do vereador petista Maurício Brinquinho. A vereadora professora Marisa de Sado PT, que é secretária da comissão e também procuradora da Mulher na Câmara, aprova a iniciativa, mas com ressalvas. O projeto Dona de Casa Cidadã, ele propõe que tenha um atendimento para as mulheres que a prefeitura ofereça, que esclareça a legislação, como a mulher, por exemplo, pagar o INSS dela. Então, a gente está propondo melhorar um pouco o próprio nome, dona de casa. Então, a gente tem que, parte do princípio que as donas de casa não têm informação. Então, eu acho que muita gente não tem informação. Se você for conversar com a cabeleireira, tem muitas que são trabalhadoras autônomas e também não pagam o seu INSS, a manicure, homens também que têm nessa situação. Então, a gente vai dar uma pensada, uma discutida melhor e fazer algumas propostas ou de emenda ou de substitutivo para o vereador. Mas a ideia, sim, de oferecer informação às pessoas, de fortalecer essa relação com a comunidade e a prefeitura ter esse canal de orientação, a gente acha que é bom. Acho que precisa melhorar um pouquinho, mas que é um projeto bom, que pode contribuir. No próximo bloco, vejo o debate dos parlamentares na sessão ordinária de terça passada. Eu queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade. O que eu estava dizendo agora há pouco, eu, vez ou outra, estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado acompanhando para e passo tudo o que acontece no Legislativo e tudo o que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Na sessão do último dia 26, durante o pequeno expediente, os vereadores Geraldo Celestino do PSDB e pastor João Barbosa do PRB usaram a tribuna. Entre os assuntos colocados por eles, em comum o meio ambiente. Eu vou falar um pouco do meio ambiente e ali no Parque Secap está sendo construído, o senhor Rodolfo, que está me ouvindo atentamente, o Parque Vila Nova Artigas. Nome que foi dado através do projeto de autoria desse virador e votado pelo plenário da casa, onde o prefeito sancionou. Ali está sendo construído um parque e houve o início de urbanização do comércio naquele local, onde nós tínhamos ali muitas barracas, alguns disfarçados de trailers. E, através da reivindicação da população, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano começou a efetuar a urbanização. E, por incrível que pareça, o pastor Barbosa, a Secretaria do Meio Ambiente, que é administrada pelo incompetente secretário com nome de Zaneta, secretário este que já veio corrido de várias cidades, administrada pelo PT, e hoje ocupa o cargo de secretário do meio ambiente da segunda cidade mais importante do estado de São Paulo. e a oitava economia nacional. O Zaneta, que deveria limitar, delimitar os locais do novo comércio, não comparece em reunião, não dá satisfação para a comunidade, não recebe os comerciantes, não recebe os síndicos do Parque Secap, e ninguém toma nenhuma providência. Então, o que sobra para nós vereadores é vir nessa tribuna, espernear, gritar, criticar, para ver, Romildo, se o prefeito Sebastião Almeida toma alguma decisão. Porque o secretário é um funcionário em comissão que é subordinado ao prefeito, exerce um cargo em comissão. Eu não sei o que acontece com o prefeito Sebastião Almeida, se ele está feliz com o Zaneta, ou o que o Zaneta anda fazendo no município, para agradar tanto o prefeito municipal. Então, eu venho aqui novamente, nessa tribuna, pedir aos vereadores, ao líder do governo, e tenho certeza que nenhum vereador dessa casa está contente com as atitudes do senhor Zaneta. Tenho certeza que a maioria dos vereadores são mal atendidos, são maltratados por esse senhor. Inclusive, tivemos informações que um ex-secretário aqui do município de Guarulhos chegou às vias de fato com o senhor na semana passada. Temos essas informações. E como pode, com tudo isso acontecendo, o prefeito manter esse senhor no cargo? E mais, nós temos uma lei no município de minha autoria que obriga a Secretaria do Meio Ambiente a efetuar a poda de árvores em condomínios de interesse social. E nós conseguimos um aliminar na justiça, e até agora nada. O juiz já arbitrou uma multa diária por essa aliminar, e o secretário do Meio Ambiente, que é o Todo-Poderoso, não cumpre a aliminar. Então é uma cidade sem lei, parece que o prefeito não manda na cidade, quem manda são os seus secretários, e cada secretaria funciona como uma prefeitura, vereador Laércio. Cada secretaria está funcionando como uma prefeitura no município de Guarulhos, cada secretário faz o que quer, e o prefeito não fala nada. Então, por isso, eu vim mais uma vez nessa tribuna, e virei nas próximas vezes, fazer crítica e pedir que o prefeito demita o secretário Zanetta pelo bem dos serviços públicos e pelo bem da cidade de Guarulhos. Senhor presidente do Ardo Soltura, nobres pares desta Casa de Leis, o público nos assiste na galeria, TV Câmara, e eu queria, antes de entrar no assunto, falando sobre a visita de alguns membros da Secretaria do Meio Ambiente, eu queria aqui cumprimentar aqui o nosso líder nesta casa, o vereador Samuel Vasconcelos, pela brilhante ideia de apresentar nesta casa faz um projeto de lei, entendeu? Falando sobre o dia do soldado, homenageando esta classe, essa classe tão importante para a nossa segurança pública. E ontem nós tivemos aqui as galerias desta casa lotadas, nós tivemos aqui os comandos da aeronáutica, nós tivemos o comando do exército, a polícia militar, o corpo de bombeiro, e uma coisa maravilhosa, muito bom, muito bonito de se ver, e eu não podia deixar aqui de registrar, vereador, nesta casa, a brilhante ideia de Vossa Excelência, é uma classe que a gente sabe que é sofrida, muito sofrida, que sai todos os dias pela manhã com o único objetivo de guardar os nossos entes queridos, nossos filhos, guardar os nossos municípios, e muitos deles saem até mesmo às escondidas, não pode hoje estar dentro de uma farda tão honrada, tão honrada, que eles vestem com tanto orgulho como nós podemos ver ontem, quem esteve aqui assistiu alegria, a forma grandiosa como eles defendem essa farda, e defendem a cada um dos nossos entes queridos, e a nós mesmos, então, eu quero deixar registrado aqui nesta casa, entendeu? Eu sei que muitos, muitos gostariam de estar, mas por conta da nossa corrida da política, não poderiam estar, mas eu fiquei muito feliz, muito honrado, cumprimentar também a assessoria do nosso vereador, na pessoa do Arinaldo, cumprimentá-los pelo trabalho maravilhoso, da forma grandiosa que vocês tratam essa corporação, parabéns, tá? Parabéns. E também, seu presidente, eu quero aqui deixar registrado que nesta manhã, a comissão do meio ambiente, nós recebemos aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui, eu não trouxe o nome, mas é a doutora Ana, doutora Ana, uma técnica, uma pessoa extremamente preparada, competente, na área de meio ambiente, falando das novas atitudes que esse município tomou, nós vamos estar trabalhando em prol do município de Guarulhos, trazendo para cá um projeto muito importante para o nosso município, e certamente na semana que vem esse projeto vai estar na pauta desta Casa de Leis, e certamente nós iremos aprovar para fazer com que a fiscalização, liberação de coisas que pertinente era da CETESP, e agora passa a ser de natureza do nosso município. Cumprimentar aqui a equipe do meio ambiente que estiveram, deram uma explanação maravilhosa com a presença dos nossos jornalistas, imprensa desta Casa, enfim, vamos fazer com que Guarulhos esteja também em destaque, em todos os sentidos, em todos os sentidos. Então, esta Casa de Leis certamente vai estar recebendo esse projeto, e nós aqui já queremos antecipá-lo, que nós vamos estar apoiando esse projeto com todo carinho. Muito obrigado, Sr. Presidente. No grande expediente, todos os itens foram deliberados pela Casa, entre eles, mudança no Código de Edificações e Licenciamento Urbano no município, proposta do vereador Gileno do PSL e a disponibilidade de talões de preenchimento manual para o uso de estacionamento rotativo, de autoria do vereador Ivan Passos do PSDB. Ao término da sessão, o vereador Toninho da Farmácia do PRP falou com o Jornal da Câmara sobre o projeto que apresentou na Casa. Encerrado há poucos instantes a sessão dessa terça-feira, entre os itens, inclusive que a gente falou aqui na abertura da sessão, foram aprovados, na verdade teve um substitutivo incluído aí nesse item, que é o PL 3408, que passou em primeira discussão e votação como essa inclusão do substitutivo, item que cria na cidade a obrigatoriedade de conter em contas de água, um espaço reservado com os números de telefone de utilidade pública. Quem apresentou na Casa esse item foi o vereador Toninho da Farmácia do PRP, então o projeto prevê que nas contas de água tem esses telefones de utilidade pública, esse substitutivo foi com relação a quê, vereador? Esses números, quais seriam eles, é isso? Isso, o projeto é para facilitar para as pessoas que às vezes não sabem aonde recorrer, a gente criou esse projeto para quê? Como todos, todos os guarulhenses recebem uma conta de água nas suas casas, a gente resolveu criar esse projeto para colocar um espaçozinho lá para ter o Disque Denúncia da Corrigedoria da Polícia Civil, da Corrigedoria da Polícia Militar e o Disque Denúncia, porque às vezes a pessoa está com alguma situação e ela não sabe para onde buscar e como ela tendo em mão uma conta de água ela vai lembrar, ela vai falar não, eu já sei onde que eu vou buscar. Então o projeto é para ajudar as pessoas que menos têm recursos para poder gritar. se ela se sentir lesada por alguma situação que ela não tem onde buscar ela pode na Corrigedoria da Polícia Civil e ligar para saber o que ela faz, como que ela conduz e o que será feito. Hoje o nosso povo brasileiro sofre muito, hoje a gente não temos muita, não temos quem defender a gente, nós, perdão. Então esse projeto é justamente para poder estar dando suporte para as pessoas terem um canal para onde ela vai recorrer. Se ela passar por um abuso de autoridade tipo Polícia Civil Polícia Militar ou uma situação que ela vê ela pode estar ligando até voluntariamente, anonimamente e não vai acontecer nada com ela. Ela vai ser ouvida e vai ter um suporte para poder resolver a situação dela. Eu acho que o projeto é um projeto muito bom e eu como presidente da Defesa do Consumidor resolvi criar esse projeto para o Guarulhense ter como buscar um respaldo de alguém. Na quinta-feira a Comissão de Obras e Serviços Públicos recebeu a denúncia de uma líder comunitária sobre a paralisação das obras do Balneário Água Azul. Segundo a presidente da Organização Não Governamental Ecosocial Água Azul, as obras começaram com a construção do Centro Ambiental e com o asfaltamento parcial da Avenida Guanabara mas falta a urbanização da Lagoa que não foi concluída causando o assoreamento do local. As obras iniciaram em 2008 e era para ser um ponto turístico para a nossa Copa com emendas parlamentares da nossa deputada Janete Pietá e vem a passo de tartaruga faz alguma coisinha se inaugura vai embora e agora no mês de maio eu estive conversando com o secretário que é o Zaneta que é o secretário do meio ambiente e ele simplesmente virou para mim e falou que não tinha não tinha previsão de reinício de obra e nem de fazer obra nenhuma dentro do Água Azul esse ano. Estou encaminhando ao prefeito solicitando informações tendo a informação do executivo nós vamos convocar para reunião o secretário do meio ambiente Zaneta que é o secretário que tem mais denúncias mais reclamações aqui dentro do município de Guarulhos porque ele não sabe tratar com a população não respeita a população não respeita o legislativo e não dá satisfação das obras para quem é mais interessado que a população daquela região. Na reunião da última quinta-feira a Comissão de Educação Cultura Esporte Lazer e Turismo analisou dois projetos de lei os parlamentares deram parecer favorável ao projeto de autoria do vereador pastor Anistaldo do PSB que institui março como mês do combate ao desperdício e da reflexão sobre o uso consciente da água Já o projeto de lei 7251 de 2013 de autoria do vereador Ramos da Padaria do PP vai aguardar informações da Prefeitura Ele torna obrigatório um curso de primeiros socorros para os funcionários de creches da rede municipal de ensino de Guarulhos Veja os comentários dos integrantes da comissão sobre os projetos em pauta Eu pedi avaliação lá na Secretaria de Educação para ver se há alguma ação já dentro das escolas porque o projeto prevê que os bombeiros façam isso mas nós sabemos a realidade do bombeiro eles não tem condições de fazer esse tipo de coisa em todas as escolas municipais por isso que eu pedi análise lá na Secretaria de Educação para ver se há essa possibilidade de implantar esse projeto que obviamente todo mundo é a favor O dia 22 de março é comemorado e ele é interessante até porque você vê o que nós já estamos passando no estado de São Paulo não só no estado de São Paulo mas principalmente o nosso estado então se a criança ela já tem consciência da importância da água como usar a água e ir bem e preservar o que nós temos eu acho que é muito interessante e as palestras vão vir contribuir Na mesma reunião os vereadores também ratificaram parecer contrário ao substitutivo do projeto de lei 1456 de 2013 de autoria do vereador Elmer japonês do PSC que propõe a implantação nas escolas municipais de cursos para entretenimento e lazer Nós já temos aí uma lei que já dirime toda a questão da educação a lei de diretrizes e bases ou seja o que a criança pode e o que não pode a partir do momento que o vereador ele coloca ou ele quer muitas vezes impor olha tem que ter esse curso digamos o curso de dança ou o curso de ginasta pimbolinho seja o que for isso acaba deixando a escola inflexível ou seja a escola já tem exatamente a sua jornada já tem a sua grade curricular nós já sabemos já tem o futebol já tem ali todos os esportes possíveis No próximo bloco veja o resumo da sessão da quinta não saia daí Eu estou na TV Câmara Guarulhos Eu estou na TV Câmara Guarulhos Eu também estou na TV Câmara Guarulhos Eu estou na TV Câmara Guarulhos Eu estou na TV Câmara Guarulhos Eu estou na TV Câmara Guarulhos TV Câmara Guarulhos o canal da cidadania Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos Toda quarta-feira às 15h para as 2h da tarde você assiste ao Ponto de Vista um programa que traz a história e a opinião das personalidades da cidade de Guarulhos Não esqueça a gente se encontra toda quarta-feira às 15h para as 2h da tarde aqui na TV Câmara Guarulhos o canal da cidadania A sessão da última quinta-feira dia 28 foi marcada pela alternância entre momentos mais leves e momentos mais tensos Logo no início os vereadores Ruti do PV e Toninho Magalhães filho do PTC exaltaram os campeões brasileiros de Carte Leandro e Bruno Pocente respectivamente pai e filho Hoje nós temos a grata surpresa e visita dos campeões brasileiros de Carte que são aqui filhos de Guarulhos estão no plenário senhor presidente o Leco que é a família Pocente são realmente referência no automobilismo brasileiro onde nunca antes aconteceu no mundo do Carte brasileiro um pai e um filho ganharem o mesmo campeonato obviamente em categorias diferentes mas a mesma competição no mesmo ano então é histórico eles são de Guarulhos e é uma é uma coisa que orgulha demais a todos nós Guarulhenses então senhor presidente temos aqui o Leandro e o seu filho o Bruno que foram campeões brasileiros de Carte queria agradecer tanto ao Leco quanto ao seu filho Bruno por representarem tão bem a nossa cidade num esporte que é muito competitivo e vocês se sagraram campeões e principalmente é um esporte muito caro né e infelizmente a cidade de Guarulhos não conseguiu socorrê-los quanto ao patrocínio e infelizmente vocês tiveram que se federar pelo estado de Santa Catarina mas são moradores da cidade levam o nome da cidade em todos os lugares e é isso que dá orgulho para nós Guarulhenses é de ver que as pessoas não desistem é de ver que os nossos esportistas dia após dia tem muita dificuldade mas conseguem persistir e cada dia que passa colecionam mais vitórias e isso nos enche de orgulho parabéns parabéns não desistam não desistam do sonho não desistam de ser guarulhense eu tenho certeza que essa cidade é muito grata por tudo que vocês vêm fazendo e desejar ao Bruno que você seja o nosso piloto de Fórmula 1 que represente muito bem daqui uns alguns anos a nossa cidade o nosso país e que realmente você seja o nosso campeão mundial Guarulhos já tem muito orgulho de vocês hoje e vai ter muito mais orgulho com os feitos que vocês tem para com o esporte brasileiro o automobilismo brasileiro e sobretudo o esporte e o nome da cidade de Guarulhos parabéns a todos e que o sonho de vocês continue brilhando muito obrigado queria aqui parabenizar Leco você seu filho Bruno toda sua família pelo espor seu empenho que Guarulhos se sente honrado de ter vocês como filho dessa cidade representando ela a altura que é vocês como profissional e como piloto de kart parabéns Leco parabéns Bruno e toda sua família poçante um esporte que é muito difícil porque as condições financeiras não são muito boas então para chegar longe a gente tem que ter patrocínio e isso é muito difícil de conseguir gostaria de agradecer a oportunidade a gente conseguiu chegar num campeonato onde quase ninguém chega então só agradecer o pessoal aqui de Guarulhos obrigado já o vereador professor Samuel Vasconcelos do PT lembrou os colegas parlamentares sobre a constituinte exclusiva do sistema político e homenageou o bicampeão brasileiro de supino Pedro de Almeida de 52 anos a partir do dia 1º agora do meio de setembro até o dia 7 eu quero lembrar aos vereadores as lideranças que nós teremos a votação pela constituinte exclusiva e é importante que os mandatos se realizem porque nós precisamos mudar a forma de fazer política nesse país então queria pontuar aqui chamar a atenção da importância de nós estarmos procurando o comitê local para estarmos contribuindo com a mobilização para que tenhamos no prazo muito breve o atendimento ao que foi as vozes da rua para além disso senhor presidente encontra-se conosco e eu fico extremamente honrado o senhor Pedro Supino conhecido assim por ser campeão brasileiro de supino e não faz muito tempo que ele esteve aqui e foi apresentado e no último dia 24 ele participou pela federação internacional de pó e limpe do campeonato brasileiro e sagrou-se bicampeão brasileiro de supino então é um esporte que vai ainda com muita dificuldade não tem apoio do poder público e estar conosco o senhor Pedro então eu queria finalizando a minha fala aqui pedir que o senhor interrompesse os trabalhos por 10 minutos e permitisse 5 minutos apenas e permitisse ao senhor Pedro bicampeão brasileiro de supino a estar usando a palavra e apresentando a taça que veio para Guarulhos obrigado eu sou um atleta que venho aí há 7 anos lutando aí e representando da minha forma Guarulhos e como a gente não tem apoio de forma nenhuma eu tenho recebido uma ajuda desse grande amigo da gente aqui o seu assessor o Arnaldo Silva e eu venho batalhando pelo esporte aqui de Guarulhos embora a gente veja que para o esporte aqui em Guarulhos não temos muita amplitude e eu na minha condição de ser humano na condição de cidadão guarulhense que moro aqui há quase 50 anos com 52 anos de idade dia 24 agora eu fiz questão de Ribeirão Preto mostrar que sou um guarulhense e pela graça de Deus eu consegui ser campeão brasileiro e recordista ou seja o maior peso levantado de todos os atletas do Brasil e agora qualquer atleta terá que quebrar o meu recorde para se conseguir isso não foi fácil porque não dependo e não tenho condições financeiras não temos recurso não temos apoio de empresas e não temos apoio que nem o nosso amigo Samuel falou de Guarulhos nessa jornada eu também fui convocado agora para as semifinais que será na Argentina em Górdoba aonde será o sul-americano de powerlift aonde eu estarei novamente representando Guarulhos na minha pessoa buscando esse título se caso eu for convocado eu já estarei previamente classificado para competir na Dinamarca o mundial de supino e powerlift graças a Deus eu tenho 11 títulos invictos não perdi nenhum até hoje graças ao Samuel e o Ari que tem me apoiado muito aí a jornada é longa essas vitórias elas estão registradas numa súmula que está nos Estados Unidos eu tenho documentos comprovatórios que provem que essas vitórias são oficiais não é esporte amador é esporte profissional de alto nível então desde já eu deixo aqui para vocês avisado em dezembro se assim Deus permitir e eu conseguir estarei indo para a Argentina representar Guarulhos embora muito pouco Guarulhos tenha feito por este velho atleta a sessão esquentou mesmo quando o vereador Maurício Siqueira do PDT teve um projeto arquivado sem mesmo ter sido deliberado às comissões a medida previa que a prefeitura restituísse valores cobrados a mais no IPTU progressivo dos moradores de 2002 a 2013 uma ação no Supremo Tribunal Federal determinou um acordo por ele aqueles que recorrerem à justiça receberão de volta os valores que foram pagos a mais o projeto foi rejeitado por 11 votos contra 8 e uma abstenção Maurício Siqueira recebeu o apoio dos vereadores Gilvan Passos do PSDB e Guti do PV Acontece que em 2000 o prefeito Eloy Pietá convenceu a eleição assumiu em 2001 mudou modificou a lei e com o artigo 7º da lei da legislação ele criou a progressividade do imposto em 2009 o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo declarou inconstitucional esse artigo então o que acontece a partir daí o município recorre ao Supremo que também que ratifica a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e que portanto todas as pessoas todos os contribuintes que entrarem na justiça pedindo ressarcimento da diferença cobrada a mais em seus IPTUs de 2002 a 2013 vão receber um desconto muito significativo por quê? porque foi cobrado de forma inconstitucional durante esses 11 anos o IPTU foi cobrado de forma inconstitucional e portanto tem que se devolver o dinheiro para a população ocorre que a decisão do Tribunal de Justiça e do mesmo entendimento do STF é que as pessoas só podem ter direito a esse ressarcimento ao entrarem na justiça o que está acontecendo no município hoje? nós temos os grandes proprietários os grandes latifundiários as grandes empresas que recolhem uma grana de IPTU e que portanto também tem dinheiro para bancar uma ação entra com seu advogado banca a ação o município é obrigado a recorrer de ofício aqui na primeira instância vai para o Tribunal de Justiça já tem o acórdão imediatamente o município perde vai para o Supremo perde de novo e o camarada que entrou com a ação e aí o IPTU nós temos aí na matéria do Jornal do Alemão a dívida da área da Clabin dizendo que é 20 milhões é nada gente ninguém deve 20 milhões porque se a Clabin entrar com esse processo ele derruba isso aí para no máximo 4 milhões só que quem é que está conseguindo isso na cidade? aqueles que têm dinheiro para custear uma ação dessa agora o Maurício Siqueira o vereador Gilvão o senhor é grande proprietário na cidade? não? não? o próprio presidente da Câmara agora em exercício eu vou dizer nós não temos condição porque para bancar uma ação dessa não dá jeito só que o município de Guarulhos a prefeitura o executivo reconhece a inconstitucionalidade desses 11 anos que foram cobrados da gente a mais reconhece mas não paga reconhece mas não devolve é a mesma coisa para você que está assistindo em casa os vereadores aqui já entenderam todos já entenderam porque estão conversando estão a entender tudo é fácil é só dar continuidade com o que está aqui eu gostaria só de dizer o seguinte para você que está em casa nos assistindo pela TV Câmara quando você vai num comércio compra um produto e o vendedor te cobra mais e ele descobre que cobrou mais o que faz ele o vereador Romildo? corre atrás fala te cobrei a mais está aqui o dinheiro não é isso? isso é honestidade e o município reconhecendo o executivo reconhecendo a inconstitucionalidade do IPTU de 2002 a 2013 senhores vocês que estão nos assistindo aqui também 11 anos cobraram o IPTU da gente de forma inconstitucional eu sei que vão dizer que meu projeto também é constitucional e aí vão dar jeito de sumir com ele só que eu quero que esta casa dê o jeito certo se esse aqui estiver errado em fazer com que a prefeitura com que o município entenda que nós temos um legislativo e um executivo formado por pessoas honestas que cobraram a mais e que vão devolver para a população esse valor a mais corrigido e para não quebrar o município descontado em cinco parcelas não é possível conviver numa cidade de 1 milhão e 600 mil habitantes onde apenas um punhadinho que tem dinheiro para bancar a ação na justiça saia beneficiado resgatando os valores a mais e nós aqui não respeitando a posição de cada colega quando vota aqui nesta casa mas este tema que o colega vereador Maurício traz a esta casa é algo que nós devemos na minha opinião pensarmos melhor analisarmos melhor porque ele faz um pronunciamento aqui nesta casa a qual fica registrado aqui nesta casa denúncias gravíssimas que eu quero me colocar à disposição do vereador até para nós marcarmos aí uma reunião com o secretário vereador Eduardo Barreto de finanças com o secretário de assuntos jurídicos desta cidade porque gente não é possível talvez a casa aqui não julgando ninguém não entendeu a intenção que o vereador Maurício acaba de apresentar e fazer aqui o pronunciamento nesta casa sem querer prejudicar ninguém eu acho o seguinte se realmente o que ele está falando não não é certo não tem procedimento eu acho que ok vereador mas se tem eu acho que no mínimo no mínimo nós deveríamos sim analisar isso melhor termos uma comissão aqui e irmos vereador Maurício atrás disso porque isso realmente é grave e aí mais uma vez a população não pode ficar no prejuízo haja vista que o projeto do Maurício Siqueira nem deliberado foi aqui nem deliberaram na verdade mas não adentrou a casa para apreciação e é um projeto viu Maurício parabéns pela iniciativa vossa excelência que ocupa essa cadeira de forma temporária mas quem sabe um dia Deus lhe permitirá ocupá-la de forma substancial e de um mandato completo mas parabéns pela iniciativa você disse muito bem em seu discurso que o partido que diz que é o partido dos trabalhadores partido das pessoas humildes acabaram com a cidade nessa questão do IPTU aumentaram mil dois mil três mil por cento em algumas regiões o IPTU esse vereador aqui brigou muito contra esse aumento porque isso realmente colocou as pessoas de bem que tinham sua propriedade sua casa que lutaram durante vinte e trinta anos para conseguir comprar seu pedaço de terra viraram inquilinas da noite para o dia da prefeitura eu costumo dizer que o partido dos trabalhadores gosta de se vangloriar de vários programas sociais e aí aqui na cidade de Guarulhos temos também o IPTU para todos o IPTU abusivo para todos é isso que a gente tem na nossa cidade com exceção do projeto de lei do vereador Maurício Siqueira todos os outros trinta e nove itens do grande expediente foram aprovados na ordem do dia foram aprovados outros três projetos e um foi arquivado e a seguir veja as atividades que acontecem essa semana no plenário da Câmara o Jornal da Câmara fica por aqui mas você pode continuar acompanhando as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelo Facebook até a próxima o Jornal da Câmara e também Tchau.